Salve rapaziada, Davos e FF trazendo pra vocês mais um vídeo de Samu E é o seguinte meus amigos, o Edizão rapaziada é ele mesmo meu amigo, tá ligado? Um dos caras que mais revela o próprio na atualidade rapaziada Ele mandou no chat aí, rapaz do Steak, pode ter aqui o X1 contra o Fantasma Coloca o Mitsuki né rapaziada, afiando aí o Steak no casinho X1 contra o Mitsuki né rapaziada O Mitsuki é a revelação do Edizão, o Edizão que faz muito bem pro cenário E rapaziada eu fico muito feliz também porque querendo não, rapaziada acaba contribuindo também Eu sempre trago aqui rapaziada no canal quando sai alguma revelação, tá ligado rapaziada? Trouxe vários aí em primeira mão, trouxe o Xawan na época, se eu não me engano eu trouxe também o Monomax Assim que também ele começou a amassar, trouxe o Mitsuki também inclusive, tá ligado rapaziada? Quando começou a amassar também há pouco tempo atrás E vários outros nomes também rapaziada, cinco que saem, tá ligado? Na live de alguém, uma revelação que tá aqui no canal, tá ligado? Pra ajudar também o cara aí rapaziada, o Mitsuki é mais um que merece isso aí Tudo que tá vindo conquistar, tá ligado? Véi, passa no canal do moleque lá, vamos dar raio pra quem merece também, beleza? O moleque joga demais, e é isso, vamos conferir então Steak vs Mint Sur, X1 Insano, fique com Deus, é nóis doidão Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins, ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site E vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Você vai mudar seu link pra quê, irmão? Filho dos tempos Ai meu Deus, como eu fico apelando quando você fala isso, irmão E olha que eu nunca jogo um pouquinho baixo, mas eu tenho três minutos Ai, Mitsuki, volta pro lab Eu estou agressivo, eu estou puto, rapaz Eu não tenho duas contas, eu tenho uma conta agora pra mim Não tenho conta pra mim, não tenho conta pra mim Para ganhar do Steak Você também? Falendo doce Ô, Bairi Não, ganhar dele? Não, de 7 a 0, de 7 a 0 Mas 7 a 0, é complicado, menino Tipo, eu uso aqui no PC Tipo, o pior que você faz é essa Vai fazer? Então, amanhã Rapaz, eu já posso não tá aí, amanhã vou dar pra fazer nesse graça Ainda vou gravar, irmão Pra não ter choque Beleza? Mas eu fiz hoje, eu fiz a família aí na gringa Mas tem... Na gringa não, não faz isso Oxi, oxi, oxi Que porra foi essa, Mitsuki? Que porra foi essa, Mitsuki? Que porra foi essa, Mitsuki? Tu deu uns rapam muito e nada a ver, viado Olha a mela aí Pra mim, você tava no aberto, eu juro Essa porra, viado Caralho, velho Foi roubado E aí, o senhor tá doido? Eu tô falando sério, velho Vai se cruzando Vai chorar se eu chamar no Bruno Nakal? Vai chorar se eu chamar no Bruno Nakal? Minha respiração, pô É essa, velho O que você tem aqui? Não, a gente viu por D, velho Não, Bruno, a inspeção dentro aí São novos, meu nome não é mais Quando eu comecei outra Eu comprei ela desde o começo Vai, nossa Eu acho É mó Mas isso daqui eu admiro Eu acho que sai dessa Eu vou pagar o final e o admiro Ai, é que graça Ele admiro a eu, cara O cara é meu fã, mano Quando que você não vai entender isso? Ai, meu Deus, meti o suco do céu, pai Ah, cara, eu tô feijando isso em casa, velho Ah, se eu não morrer agora, meti o suco que eu não morre mais Vamos meti o suco É assim, velho Eu não vou precisar usar nada Eu não vou precisar usar nada Eu não vou precisar usar nada Vai ver meu jogo de 2019 Mira gostosa, da porra 2020 eu não morro Odin, tem a timida até na calma, meu fã, fã Não é que eu tô retornando em baixo do dia Não, ele é a timida Eu sou o time do que? Eu sou o filha da porra É a timida sim, é a timida sim Não, em call não, em call não Botei ele pra pegar uma mina um dia, esse dia aí Ele não quis pegar porque ele é timido Poxa, mas... Esse dia... Salve, ele pizinho Oi? Não, cadê você? Não, cadê alguém não F*** Eu tô bom mesmo, assim, tô na gavadinha É o Mitsuki, rapaziada, jogando Melhor bombar aí, ó Ainda move Tá, ó, Mitsuki, volta pra Andrade Da construção de mundo Ele tá... Senão pode ser melhor E o S não? Que isso, Mitsuki, que lenda Obrigado, cabrão Eu entendi também, o S E o S O melhor montado eu vou perder, mano. Cadê o teu steak? Não sei, mano. Cadê tu? Tá no meio. Bota o pé, vale. Ai, eu mudei. Eu mudei. Eu tô falando muito, cara. Não consigo mudar a pizza, não. Acabou. Vai um quanto a gente chega lá. Aqui está ele. Ah, a partir daí. Ah, rádei, mano. Estava sem bala estei Eu estava sem bala, por isso que eu fiquei Calote Cadê? Cadê você? Eu não tenho que ter esse bagulho do carro, nem estei Estou aqui Estava vendo Estou na bebe estei Estou na bebe Estou na bebe Vamos agora ainda Estou na bebe Estou na bebe Estou na bebe Estou na bebe Respeita meu bobo Estou na bebe Eu ganhei quanto? Ganhei e perdi quanto? Eu não sei Não existe Eu não Eu não Eu não Eu não tenho que pegar Você sabe o que é isso aqui? É o porso A não é o carrega Ou não na bebe Ele está esmalando aí É, está 23 agora Eu pedi um dia pra me engancar a live dele do x2 e logo enganquei hein, nunca pedi nada hein pai E aí, eu saí de mim, tô... sei lá, mas eu que nem o outro Ei, vem na outra, vem na outra, vem na outra, vem na outra Mano, a ameaça que eu tenho é do Deus Eu não posso brincar em serviço hein Ficaba, é muito difícil de perder pro lado Nem viu como tomou os rapa né Ficaba, ele sempre queria jogar câncer Tô aqui ó, deixa eu ir lá já perder seu Mitsuki, tá poeta. Ah, perdeu Mitsuki, se empenhou. Eu tentava entrar o mapa aberto, mas eu tava lá. Ele ainda era treininho. Andrade ia mudar. Tava muito cato, só que sei lá. Andrade ia grudar. Deu capo ainda, safado. O melhor é Kleber no V1. Esse Kleber não fui aí, aquele Kleber. O Kleber é o do... E a pessoa foi brava. Mas eu tô desgraçado. E aí? Eu tô jogando, porque eu tinha zero foco. É, vou jogar. É, pra eu não jogar, porque eu tinha zero foco. Não, velho. Eu tava treinando. Eu tava treinando, não tava? Cara, só que isso não tem nada, dois. Ah, meu Deus. Se tu não morre agora, tu não morre mais. Eu tô jogando, velho. Eu tô jogando, velho. Eu tô jogando, velho. Que x1 insano, hein? Velho, eu falei pra vocês, rapaziada. Ia ser um x1 insano, tá ligado, rapaziada? Mitisuke é surreal, velho. É aquele mobile, rapaziada, que, velho. Qualquer um, rapaziada, qualquer um, não se confia, velho. Por quê? Porque o moleque joga demais, meu amigo. Tá ligado, rapaziada? Porém, velho, tá ligado? O próprio Edisão, rapaziada, velho, fica impressionado com a jogabilidade dele, tá ligado? Inclusive, foi comentado na live de steak. E aqui no mobile, rapaziada, tem tudo aí pra ser uma das, tá ligado? Os melhores jogadores aí, tá ligado? Do cenário. Vamos acompanhar todo o sucesso pro Mitisuke aí. Vi também, rapaziada, que é um empresário. Ajudou ele, tá ligado? Por todo o sucesso do mundo aí pro Mitisuke. E é um moleque que vem mostrando ser um cara realmente limpo aí, tá ligado, rapaziada? É isso, comentou pra vocês. Também quero saber da vizinha FF. E é nóis, minha tropa. Let's go é bom aí pra vocês. É o próximo vídeo, é o próximo vídeo.